Fala galera que tá falando, é o Eduardo e hoje eu vou tá trazendo aqui um vídeo Gente eu vou trazer, ok Caio, outras coisas que não sejam se vai surf Mas bora, volto pro vídeo Mas gente o aviso vai ficar sem falar, tá? Assim quando o vídeo acabar já vou poder falar de novo, tá? Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?